Nessa semana, Yara é presa, acusada de ser cúmplice de Paulo. Você verá Julieta divulgando a foto de Martim e Alice se beijando para a imprensa. E mais, Mabel consegue emprego para Martim. E não para por aí, Alice decide terminar com Martim depois de tudo e todos irem contra eles. Tudo isso e muito mais você vai ficar sabendo agora no resumo semanal de 14 a 18 de março da novela. Sinos Deixam! Mas antes, clique no botão de gostei para receber atualizações de vídeos novos. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Segunda-feira, 14 de março. Animada, Alice conta para Carlota que está apaixonada por um jornalista e que seu nome é Martim Guerra. Carlota passa mal ao saber da notícia e pede para encerrar a consulta, dizendo que sua pressão baixou. Alice não entende nada e fala para Carlota que ela não tem nenhum problema e que certamente deixará que descanse. Antes de finalmente sair, Alice agradece e ressalta que somente está com Martim por conta dela. O detetive diz para Martim que está perdido à procura de um restaurante, mas Martim o enfrenta e diz que sabe muito bem que foi Sérgio Carranza que o contratou para segui-lo. Iara corre em direção a Paulo e se alegra ao vê-lo. Enquanto isso, todas as viaturas se preparam e Mujica só espera que Iara se aproxime de Paulo para enfim pegá-lo. Karina, que está junta com os policiais, descobre que na verdade estão tentando capturar Paulo e disfarça para ajudá-lo. Iara corre para conversar com Paulo, mas quando se aproxima, recebe uma mensagem de Karina, dizendo que deve sair e não se encontrar com Paulo, já que Mujica e os demais policiais estão observando e esperando para prendê-lo. Iara, que já está perto de Paulo, só pede para que ele corra e parte para outro lado. Paulo corre. Iara corre para a direção oposta, mas é cercada por policiais. Karina finge não estar envolvida e algema Iara. Paulo invade o campo de futebol e consegue escapar das autoridades. Mujica aciona as autoridades para prender Paulo. Carlota chora ao lembrar da confissão que Alice lhe fez e também de Martim defender tão duramente a mulher que está apaixonado. Martim tenta conversar com Sofia sobre seu relacionamento com Alice, mas ela não quer escutá-lo. Martim diz a Sofia que ela não pode lhe privar de ter uma vida amorosa e que sempre deixou muito claro que não iria voltar com Carlota. Miranda vai até Eva pedir remédios para dormir, porém Eva não leva em consideração o pedido de Miranda e diz que não lhe dará nada. Já na ausência de Miranda, Eva atende a chamada do investigador particular. Eva questiona se ele já conseguiu alguma informação a respeito de Martim, porém, ele diz que acabou sendo descoberto por Martim. Eva se irrita e pede para ele que só retorne à ligação quando já tiver descoberto algo de relevante. Alice faz compras no supermercado, mas estranha quando nenhum de seus cartões é aceito como forma de pagamento. Mojica fica furioso por não encontrar Paulo. Iara vê que Moisés está com Mojica e o questiona sobre o motivo. Moisés retruca a pergunta. O que é que você está fazendo com esse delinquente? Mojica implica e diz que Iara terá que dizer isso na delegacia. Karina coloca as algemas em Iara e ela é levada pelos oficiais. Célia se preocupa por não ter nenhuma novidade sobre Iara e lhe manda mensagens. Em seguida, Célia vai em uma reunião de trabalho juntamente com Tiago e Julieta. Julieta se enfurece ao ver os roteiros que tem para suas gravações e questiona Tiago sobre os projetos que escreveu. Tiago avisa que grande parte foi recusado por Sérgio. Julieta questiona o fato de terem pedido permissão para Sérgio para que pudessem fazer suas reportagens. Julieta implica e pergunta se Tiago e Célia só a veem como se fosse um enfeite. Alice chora no carro quando percebe que está sem dinheiro e não pode pagar as compras do supermercado. Luna a vê e bate no vidro perguntando o que aconteceu. Alice diz que não é nada e que não tem dinheiro para as compras. Luna oferece ajudá-la e Alice questiona por que Luna não está estudando. Luna diz que ninguém a informou sobre as aulas. Alice pede desculpas por não ter dado nenhum retorno e que irá resolver isso. Luna conta que seu pai voltou a morar com ela. Kaique chega em casa e Toro está com outros amigos. Prudência acorda e Lucas está segurando suas mãos. Lucas chora ao perceber que a mãe acordou bem após a cirurgia. Lucas se chateia quando Prudência pergunta por Sérgio. Prudência conta que Sérgio foi vê-la. Julieta se enfurece e exige para Sérgio voz ativa no programa. Julieta diz que o programa também é dela e por isso precisa ser escutada. Sérgio, enfurecido, grita com ela, pedindo para que saia. Julieta pergunta o que aconteceu, pois sabe que Sérgio não está bravo por conta do trabalho e nem por seu pedido. Sérgio conta para Julieta que Martim apareceu em sua casa e conversou com seus filhos. Julieta exige que Sérgio tome uma atitude. Caso contrário, em breve irá encontrar Martim na cama com Alice. Célia e Tiago escutam a briga do lado de fora. Tiago diz ter advertido Martim sobre Alice. Martim e Sofia vão até a casa de Carlota. Martim percebe que Carlota não está bem, mas ele não sabe o motivo. Mujica tenta tirar informações de Iara, mas ela segue calada. Moisés se prontifica a ser o advogado de Iara. Paulo continua fugindo. Gonçalo segue tentando contato com Lorena, mas ela não atende suas ligações. Alice reclama com Rebeca e Fernanda o fato de não ter mais dinheiro, já que Sérgio lhe tirou tudo. Fernanda sugere que Alice vá atrás de um advogado para conseguir a separação de bens. Rebeca conta para Alice que está com Alzheimer. Martim pergunta por que Carlota está bebendo tanto. Carlota pede explicação do relacionamento que Martim tem com Alice. Culebra tenta entrar em contato com Miranda, mas ela não quer atendê-lo. Prudência inicia um processo de fisioterapia para assim voltar a andar. Julieta diz que não irá aceitar mais ser tratada como amante. Eva conversa com Miranda e pede sua ajuda para salvar a casa e, talvez, o relacionamento de Alice e Sérgio. Fagundes inicia um protesto em frente à imprensa para, assim, iniciar uma investigação do zero no caso de Paulo e Simão. Mujica insinua que haja algo entre Paulo e Yara. Yara diz que apenas tem certeza de que Paulo é inocente. Alice e Fernanda apoiam Rebeca e dizem que estarão sempre ao seu lado. Carlota e Martim brigam após Carlota insultar sua relação com Alice. Sofia escuta e chora. Karina questiona Fagundes por suas ações. Ele diz que não deixará que Paulo morra e o assassino de Simão ainda continue livre. Fernanda diz que Samuel é uma nova pessoa, mas Alice e Rebeca pedem que tome cuidado com ele, pois não deveria confiar em alguém que já a maltratou. Gonçalo descobre que Lorena foi viajar. Toro não gosta nada quando vê a reportagem de Fagundes. Julieta fala com Sérgio e Tiago para fazer uma reportagem sobre o caso de Paulo. Sérgio descobre que Paulo é acusado de matar o irmão de Martim. Martim conta para Alice que Yara foi presa por conta de ajudar Paulo em sua fuga e que está sendo interrogada por policiais. Eu não sei o que aconteceu no interrogatório, mas agora a polícia está apresentando algumas queixas contra Yara. Ela está detida neste momento. Alice entra em sua casa juntamente com Martim para pegar seus pertences e são surpreendidos com as ofensas de Eva. Alice explica que a única razão para Martim estar em sua casa é que foi avisar que Yara está presa. Eva exige que avisem Sérgio. Julieta acredita que falar de Paulo seja uma ótima ideia, porém, Tiago se preocupa que Julieta e Sérgio façam uma reportagem denegrindo Martim e sua família. Sérgio recebe a ligação de Alice. Ela conta que Yara está presa por ajudar na fuga de Paulo. Julieta se propõe a ir com ele à delegacia e afirma para Tiago que é mais uma razão pela qual precisam fazer a reportagem. Moisés briga com Mujica e pede para que pare de jogar a culpa da fuga em cima de Yara, já que ela é a única inocente da história. Moisés pede que pare de perseguir sua mulher e Mujica contra-ataca lhe perguntando se ainda tem certeza que Yara é sua mulher. Enquanto Alice pega suas coisas, Eva maltrata Martim e diz que irá fazer de tudo para separá-lo de Alice. Martim diz que apenas quer a felicidade de Alice e nada mais. Alice conta para Miranda que Yara está presa. Miranda quer acompanhar Alice, mas descobre que irá com Martim e se chateia. Karina conversa com Mujica sobre soltar Yara, mas é ignorada. Sozinho, Mujica atende a ligação de Toro, que conta sobre a reportagem que Fagundes fez, na qual diz que a polícia está omitindo informações e negligenciando seu trabalho, inclusive denunciando Paulo, que é inocente. Toro ameaça Kaique e diz que o garoto tem apenas dois dias para devolver sua arma ou irá sofrer as consequências. Marilu chama a atenção de Fagundes por conta da reportagem. Fagundes diz que não se arrepende e está tratando de expor a verdade. Gonçalo insiste para que Natália lhe dê informações sobre o paradeiro de Lorena. Natália apenas conta para qual cidade Lorena foi. Karina vai na cela falar a sós com Yara e conta que Paulo não foi capturado pela polícia e está tudo bem. Karina pede pela senha do celular de Yara para que possa excluir o registro de ligações e, assim, não descobrirem que ela ajudou Yara. Karina diz saber que Yara está apaixonada por Paulo. Karina entra na sala de provas e tenta excluir as mensagens do celular de Yara. Martim e Alice chegam na delegacia. Martim conversa com um dos policiais e pede para conversar com Mujica. Em seguida, chegam Sérgio e Julieta, que logo discutem sobre a presença de Martim. Gonçalo chega em casa e chama a atenção de Miranda por achar legal a história de Yara ter sido presa. Gonçalo atende a ligação de Fernanda, que logo pergunta por Alice. Gonçalo responde que Alice não está e conta que Yara foi presa. Fernanda apoia, dizendo que certamente tudo irá ficar bem. Do outro lado da linha, Samuel se enfurece ao saber que Fernanda está falando com Gonçalo. Eva, ao saber da ligação de Fernanda, critica a amizade que tem com Alice e chama Fernanda de indecente, já que esteve com muitos homens. Sem perceber ao certo o que está dizendo, Eva diz que não estranharia nada que o próprio Gonçalo estivesse na coleção de Fernanda. Samuel ameaça Fernanda e diz que ela não irá traí-lo, a não ser que queira sair machucada. Miranda vai à procura de Eva, mas ao não a encontrar no quarto, aproveita para pegar os remédios para dormir, que anteriormente Eva havia negado. Sérgio questiona Moisés e diz que Yara seria incapaz de ajudar um delinquente. Moisés conta que a polícia pegou Yara em um encontro que teria com Paulo e que ela não está querendo colaborar nas investigações. Sérgio exige que Moisés faça algo para ajudar Yara e diz que sua filha não pode dormir na prisão em nenhuma hipótese. Alice fala com Gonçalo no telefone e diz que irá mantê-lo informado sobre Yara. Karina chega e diz que Yara está bem, mas aproveita para provocar Alice a respeito de seu relacionamento com Martim. Alice não dá importância a Karina, mas chora por Yara estar na prisão. Nicole faz uma chamada de vídeo para Miranda e diz que ainda está com Culebra. Miranda se irrita e desliga o telefone. Vanessa pergunta por que Nicole está fazendo aquilo e Nicole explica que não irá perder Culebra para Miranda. Culebra, sem saber de nada, chega onde Nicole está. Nicole oferece para beberem juntos, mas Culebra a rejeita. Miranda chora e fica muito nervosa com a ligação de Nicole. Julieta provoca Alice e diz que assim como perdeu Sérgio por ser muito chata e apenas falar de verduras, também irá perder Martim muito em breve. Sérgio chama Alice para ir conversar com Mujica. Julieta e Martim os acompanham. Sofia prepara umas panquecas para alegrar Carlota, que está triste. Sofia diz que logo Martim irá se arrepender de ter deixado Carlota e voltará correndo para ela. Carlota diz para Sofia que ela e Martim não irão voltar. Moisés tenta intervir para que Yara seja solta, mas Mujica não quer saber e diz que claramente Yara estava ajudando Paulo. Alice defende Yara e diz que sua filha jamais iria se colocar tanto em risco apenas para que um réu fugisse. Sérgio exige que Yara seja solta e fique em liberdade, mas Mujica diz que durante as investigações Yara irá permanecer presa, já que esteve em contato com Paulo todo o tempo e nunca avisou a polícia. Martim diz que certamente Yara nunca avisou pelo mesmo motivo que saiu na imprensa, que a polícia é corrupta e quer matar Paulo. Sérgio ameaça Mujica, mas Mujica diz que é o único que tem voz ativa na delegacia e, portanto, o único que pode levantar a voz. Sérgio se irrita com Moisés, já que ainda não conseguiu fazer nada pelo bem de Yara. Culebra está fazendo de tudo para ignorar Nicole. Nicole propõe uma foto para todos os garotos e a tira. Fernanda manda mensagens para Rebeca, contando do problema de Yara. Samuel desconfia que as mensagens sejam para Gonçalo e pede para que Fernanda lhe entregue o telefone. Ela nega, mas Samuel toma força e comprova que Fernanda está conversando com Rebeca. Samuel ameaça Fernanda e diz que caso descubra que ela anda conversando com Gonçalo, o rapaz irá se arrepender muito. Alice vai ver Yara e diz que Martim insistiu tanto que ela acabou conseguindo vê-la. Alice questiona Yara sobre o que aconteceu e Yara pede para que Alice confie nela, já que fez o que achou necessário. Nicole ajusta a foto que tirou com Culebra e os outros amigos para que apareça apenas ela e Culebra. Miranda pega os medicamentos para dormir que roubou de Eva. Martim agradece pela ajuda de Karina. Karina fala do relacionamento de Martim e Alice e se enfurece. Sérgio e Julieta preparam uma reportagem. Julieta pede que Sérgio comemore com ela o fato de o divórcio ter saído. Sérgio diz que em meio a tantos problemas não pode comemorar nada. Fábio apoia Rebeca e diz que ela não deve acreditar em nada sobre a doença, até ter os resultados dos exames que fez com o novo médico. Martim apoia Alice e a leva até em casa. Eva se irrita e diz que Martim já se acostumou muito com a casa delas. Gonçalo apoia Alice. Julieta faz uma surpresa para Sérgio. Uma notícia no jornal, dizendo que Alice o enganava com seu emprego de confiança. Alice conta para Gonçalo e Eva que Sérgio cancelou seus cartões de crédito. Alice se espanta ao ver a notícia estampada no jornal. E a Iá tenta acordar Miranda a todo custo, mas não consegue fazer nada. Ela decide ir chamar por Alice, quando Miranda, ainda muito debilitada, desperta e pede para que não chame ninguém. Miranda conta que tomou alguns medicamentos de Eva para dormir, mas tem certeza que tomando um banho irá se sentir melhor. Sérgio grita com Julieta e diz que não sabe como ela foi capaz de fazer tal coisa sem sua autorização. Julieta diz que colocou tal matéria no jornal pelo próprio Bente Sérgio, já que Alice está com Martim e os dois querem usufruir de tudo que é dele. Eva grita com Alice e acusa de ter destruído toda a moral de sua família. Alice pede para que não lhe chame atenção e tem certeza que o responsável pela reportagem foi Sérgio. Sofia, revoltada, mostra para Carlota a reportagem de Martim e Alice. Carlota pede para que Sofia não fique muito enfurecida, pois sabe perfeitamente como é o mundo dos jornalistas e que facilmente podem contorcer a situação e não leve tanto em consideração a menção que fizeram de Martim. Sofia diz que isso é impossível, já que todas as pessoas sabem que Martim é seu pai e, com certeza, isso irá prejudicar sua imagem também e não pode aceitar a relação de Martim e Alice. Carlota lembra que Martim sempre deixou claro o quão importante Alice é para ele. Carlota pede respeito por parte de Sofia. Karina leva um café para Yara, que ainda está presa. Yara conta que está muito preocupada com Paulo e Karina lhe sugere que se preocupe consigo mesmo. Karina fala de uma reportagem que saiu sobre a família Carranza e, a princípio, Yara pensa que é sobre ela. Karina mostra a notícia, que menciona Alice como uma adúltera. Greta e Moisés dormiram juntos. Ela tenta chamar ainda mais sua atenção. Ele a ignora e a lembra que não quer que Yara se entere do que existe entre os dois. Eva se revolta com Alice porque agora, com Sérgio tirando seu dinheiro, não tem mais como se manter. Eva diz que Alice é a culpada pela pobreza que irão enfrentar, já que agora não terão mais como sustentar a casa e a vida que levam. Gonçalo diz que irá fazer um esforço para manter todos, mas Eva zomba e diz que somente se criarem um programa de acompanhantes ou coisa similar. Eva diz que é culpa de Alice ter uma filha drogada, outra que está na cadeia e um filho que não presta para nada. Alice chora no quarto. Martin liga, desejando um bom dia e diz que acredita que as coisas possam não estar tão bem para ela se já viu o jornal, mas estará ao seu lado para apoiá-la. Alice confirma que já viu a reportagem e que está muito mal contudo. Teve dificuldade para dormir toda noite por conta de Yara e logo pela manhã acabou brigando muito com Eva, que lhe disse coisas realmente horríveis. Julieta fala ao telefone com o jornalista e comemora a reportagem que lançou contra Martin e Alice. Sérgio chega e Julieta diz que está falando com Mabel. Sérgio se prepara para ir na delegacia tentar resolver o assunto de Yara e Julieta se propõe a ir com ele. Sérgio agradece pelo seu apoio e Julieta diz que não é só isso, que quando o assunto de Yara se resolver, ela irá preparar um jantar em sua casa para todos os filhos de Sérgio, para que possam se aproximar dele. Alice vai conversar com Miranda e lhe explica que existem muitos jornalistas que fazem coisas de má fé, apenas para nelegrir a imagem das pessoas. Alice mostra a notícia para Miranda que se enfurece e desodiar toda a sua família. Marilu fica muito chateada ao ver a reportagem que menciona Martin. Fagundes tenta acalmá-la, portanto, Mujica chega e pede para conversar a sós com Fagundes. Martin vai buscar Sofia para levá-la à escola, mas é repreendido duramente por Carlota, pois suas notícias estão prejudicando fortemente sua filha. Mujica questiona o fato de Fagundes estar colocando toda a delegacia em dúvida e principalmente seu trabalho. Fagundes responde que está em seu direito de questionar o Ministério Público e que sabe perfeitamente que Mujica está encobrindo alguém. Mujica diz que Fagundes não faz ideia no que está se metendo e o ameaça. Martin pede uma chance para que Sofia conheça Alice, mas ela se enfurece ainda mais. Samuel e Fernanda estão tomando o café da manhã, quando a campainha toca. Ela vai atender e volta com flores, questionando quem havia lhe enfiado. Fernanda treme de medo e se desespera quando finalmente abre o cartão e se dá conta de que foi Samuel que as comprou para ela. Samuel diz que não é tão monstruoso como Fernanda acredita e que as flores provam isso. Gutierrez diz para Mujica que investigaram o telefone de Yara e não encontraram nada. Paulo anda perdido pelas ruas. Moisés vai ver Yara e a pergunta se ela e Paulo são algo a mais. Ela lhe confirma que sim. Eva e Miranda não querem que Alice continue se relacionando com Martin. Karina discute com Martin, já que ele não ia com tanta frequência visitar ela na delegacia, mas está indo por conta de Alice e ressalta que ele está perdendo toda a juventude com uma mulher muito mais velha e Alice escuta. Karina percebe e se retira. Martin não leva muito em consideração e beija Alice. O investigador avisa a Eva que não encontrou nada de errado em Martin. Eva diz que deve continuar procurando e caso não encontrem, precisarão inventar algo. Alice vai com Martin ao escritório de Mujica e discutem com Julieta e Sérgio por causa da foto divulgada na imprensa. Mujica pede que apenas fiquem os parentes e o advogado. Julieta e Martin saem. Mujica recebe uma ligação de seu supervisor. O médico confirma que Rebeca tem Alzheimer. Gonçalo vai à cidade vizinha, atrás de Lorena. Miranda chora no quintal quando lê os comentários que fazem nas redes sociais sobre Alice. Culebra chega e tenta conversar com Miranda, mas ela não quer ouvir. Ele pede para que ela não caia nos óculos de Nicole e a beija, mas Miranda o empurra e pede para que não volte a tocar nela. Miranda diz que o odeia e começa a bater nele. Eva vê e começa a gritar por ia-ia. Culebra sai correndo. Julieta parabeniza Martin pela notícia. Martin afirma ter certeza que ela é a responsável. Yara é solta por conta dos contatos de Sérgio. Mujica lhe ameaça, dizendo que tome muito cuidado com as coincidências e não esteja novamente no mesmo local que o fugitivo. Martin acompanha Yara e Alice até sua casa. Miranda maltrata Martin. Eva diz que ele deve parar de prejudicar sua família e deixar Alice em paz de uma vez por todas. Carlota bebe e toma uma decisão. Ela liga para Alice e diz. Desculpe te ligar sem te avisar, mas precisamos conversar o quanto antes. Carlota marca um horário pela tarde para conversar com Alice. Martin abraça Alice no sofá de sua casa. E Miranda se revolta quando vê. Alice chama a atenção de Miranda, dizendo que ela não tem nenhum direito de agir de tal maneira. Martin se despede de Alice ao perceber que está causando problemas para ela. Na porta da casa de Alice, Martin é parado pelos repórteres que pedem que ele fale sobre o caso. Se realmente foi o culpado pelo estopim para o fim do relacionamento dos Carranza. E se realmente traiu a confiança de Sérgio. Martin pede para que os repórteres conversem com Julieta, já que foi ela que passou informações para eles. Gonçalo está aflito por ter visto uma mensagem nas redes sociais de Lorena que mencionam um casamento. Quando Gonçalo finalmente a encontra, se dá conta de que o casamento é na verdade da irmã de Lorena. E que ela apenas está ajudando com os preparativos. Gonçalo se propõe a ajudar Lorena. Julieta conta para Mabel que irá fazer papel de boa madrasta, até que Sérgio finalmente se case com ela. Paulo pede ajuda para um padre e diz não ser um mendigo, mas alguém que está desesperado. Moisés conta para Sérgio que Yara está apaixonada por Paulo. Sérgio não quer acreditar, mas Moisés diz que foi a própria Yara que confirmou isso. Moisés diz que precisam fazer algo e tomar uma atitude antes que seja muito tarde. Caso contrário, algo ruim pode acontecer com Yara, inclusive ser encontrada morta. Moisés sugere mandá-la para o exterior ou a obrigar a cumprir sua palavra de se casar com ele. Lucas liga para Sérgio e o chantageia para pagar a terapia de Prudência. Lucas diz para Prudência que Sérgio lhe propôs pagar pela terapia dela. Eva questiona Yara por ter sido presa por causa de um fugitivo. Yara diz que não quer falar sobre o assunto. Yaya comunica que o jardineiro não voltará na mansão até ser pago. Eva pede que Yara lhe ajude a tirar Martim da vida de Alice. Paulo conta para o padre que está fugindo da polícia, pois querem matá-lo. Mujica está muito nervoso por ter que soltar Yara e acaba brigando com Karina, já que ele pede café e ela diz que não é paga para isso. Rebeca vai na casa de Fernanda e confirma que está com Alzheimer. Fernanda mente dizendo que está tudo bem em seu relacionamento com Samuel, porém, ele chega e fica bravo quando vê Rebeca. Samuel manda Fernanda dar um jeito de mandar Rebeca ir embora. Carlota se encontra com Alice. Alice conta-se os problemas para Carlota. Carlota sugere que Alice deixe seu relacionamento com Martim, já que é algo que está lhe causando tanto problema. Rebeca escutou toda a conversa com Samuel e saindo da casa, sugere que Fernanda faça algo. Samuel escuta e não gosta nem um pouco do conselho da amiga. Julieta pergunta para Tamaio se terá um programa próprio. Ele diz que dará uma resposta para ela ainda na mesma semana. Enquanto joga, Miranda lembra do beijo que Culebra lhe deu. A luz é cortada em sua casa por falta de pagamento. Marilu chama a atenção de Martim por conta do relacionamento com Alice. Carlota diz que o melhor para Alice é terminar o seu relacionamento com Martim, pelo bem de Miranda. Marilu conta para Martim que antes de Simão morrer, encontrou uma mochila cheia de drogas em seu quarto. Toro vai até Fagundes e o ameaça de forma indireta. O padre sugere que Paulo se entregue. Sérgio conversa com Iara e a confronta sobre seu relacionamento com Paulo e lhe questiona sobre o motivo de ter deixado Moisés. Iara garante que não existe nenhuma relação entre os dois casos. Sérgio diz que confia em Iara e que jamais aceitaria um relacionamento entre sua filha e um delinquente. Gonçalo ajuda Lorena e eles se reconciliam. Lorena pede para irem com calma na relação deles. Eva chama a atenção de Alice por conta de terem ficado sem luz e que somente consegue pensar em Martim. Iara diz que Alice está passando por uma situação muito ridícula. Alice vai para seu quarto e chora pensando em tudo que tem falado de seu relacionamento com Martim. Alice lembra dos conselhos de Carlota e decide ligar para Martim. Martim atende a ligação muito alegre, mas estranha ao perceber que Alice está chorando. Alice diz que é muito melhor que deixem de se ver, já que tudo vai contra eles e não é necessário mais nenhum sinal para deixar claro que é impossível que continuem juntos. Alice finaliza. Acredite em mim, por favor. Me dói te dizer isso, porque é o melhor homem que conheci em minha vida, mas não aguento mais. Te desejo muita sorte e de todo meu coração que tenha o melhor. Martim tenta ligar várias vezes para Alice logo após ela terminar o relacionamento com ele, mas ela não atende. Iaia entra no quarto de Alice para perguntar o que irá servir no jantar, já que os alimentos acabaram, mas Alice pede para ficar sozinha. Carlota lembra de tudo o que disse para Alice e se entristece com seus próprios comentários. Sofia tenta ajudá-la, mas ela pede para desfrutar de sua tristeza e ficar sozinha por um momento. Martim bebe cerveja ao lado de Tiago e reclama do fato de ter perdido Alice. Eva entra no quarto de Alice, que logo começa a chorar e diz que finalmente todos venceram. Julieta pede para Sérgio que saiam para jantar, mas Sérgio não está de bom humor. Eva liga para Sérgio e conta que Alice terminou com Martim. Sérgio comemora e diz para Julieta que devem sair sim. Lorena agradece a Gonçalo por tudo que fez por ela, pelos preparativos do casamento e também por estarem juntos novamente. Miranda reclama do fato de que estão sem luz. Martim diz para Tiago que fará de tudo para conseguir Alice de volta e não está disposto a ceder. Tiago diz que sente muito, mas quem cedeu foi Alice. Na manhã seguinte, Martim liga para Alice. Ao não ser atendido, deixa um recado dizendo que ainda a ama e não está disposto a aceitar o término. Alice chora enquanto escuta a mensagem e pensa em vários dos momentos que compartilhou com Martim. Miranda entra no quarto de Alice para dizer que a luz já retornou e estranha ver Alice chorando. Alice diz que tudo está bem e que as coisas sempre acabam terminando como querem. Miranda se alegra com o término do relacionamento de Martim e Alice e a abraça, dizendo que finalmente as coisas voltarão a ser como antes e a família será como sempre foi. Lucas fala para Prudência que o novo fisioterapeuta com certeza irá ajudá-la a andar e Prudência pergunta se Sérgio irá acompanhá-la nas consultas. Lucas se enfurece, dizendo que tudo que Sérgio fez por eles foi apenas para que ele não revelasse para a família do apresentador que tem outro filho. Martim vai buscar Sofia em sua casa e é repreendido por Carlota, que diz que irá levar Sofia para a escola, já que a menina não quer vê-lo. Sofia comemora que Martim já não esteja mais namorando com Alice. Alice liga para Fernanda e pede para que ela e Rebeca a vejam. Fernanda diz que prefere que se encontre em outro lugar e não em sua casa. Alice concorda, pois também não quer se encontrar com Samuel. Samuel escuta a ligação e diz que não gosta de nenhuma das amigas de Fernanda. O padre diz que quer conversar com Yara. Eva o leva à sala e ao ficar a sós com Yara, o padre diz que foi encontrá-la ao mandado de Paulo e lhe passa informações de onde estão ficando. Yara e o padre disfarçam para que Eva não descubra nada. Yara diz que irá na igreja ajudá-lo com a caridade. Mabel chama Martim para sua empresa e conta que finalmente já lhe conseguiu uma vaga de emprego. Toro manda Luna e Marcela irem comprar cerveja. Quando fica a sós com Kaique, aproveita para apertar seu pescoço e ameaçá-lo, caso não encontre a arma que pegou. Tamayo discute com Sérgio sobre o fato de estar causando tantos problemas em frente à imprensa. Shirley diz para Julieta que conseguiu o número de telefone e o endereço de Vagundes, o pai de Martim. Julieta sai animada do escritório e diz para Tiago que está indo atrás de uma ótima reportagem. Moisés liga para Yara e lhe oferece seu emprego de volta. Yara fica um pouco apreensiva, mas aceita voltar para o trabalho e diz para Moisés que o encontrará em algumas horas. Tamayo comenta que Julieta não quer deixar o programa que tem com Sérgio, apenas quer um adicional e ressalta que a proposta que Julieta lhe trouxe é muito boa. Eva volta para a casa de jogos. Kaique tenta pegar a arma de novo, mas seu amigo pede um favor e diz que usará mais uma vez. Gonçalo diz que sente muito que Alice tenha desistido tão rápido do amor que sente por Martim e a incentiva a tentar seguir adiante com seu relacionamento. Porém, Alice diz que estar com Martim era um preço muito alto que teria que pagar. Fernanda vai na consulta com Carlota e conta que está tendo um relacionamento muito difícil com Samuel e não consegue deixá-lo. Carlota incentiva a terminar com Samuel antes que algo mais grave aconteça. Mabel diz a Martim que ele pode começar a trabalhar no dia seguinte. Julieta vai à casa de Fagundes fazer uma entrevista com ele. Yara vai à igreja à procura de Paulo. Ela se senta em um dos bancos e vê quando Paulo senta atrás dela. Gonçalo atente à porta de sua casa e vê que é Fernanda. Martim invade a casa de Alice e se encontra com ela em seu jardim. Martim diz que ainda a ama e que não está disposto a aceitar o término. Alice afirma que já tomou sua decisão e que não voltará atrás, pedindo que ele vá embora. E quando ele não aceita, Alice liga para a polícia. Aqui é Alice Carranza. Peço que mandem alguém porque um ladrão invadiu a minha casa. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Até a próxima, pessoal! Tchau!